E aí, mano? Meu desejo pra 2023 é que a gente possa voltar a fazer piada sem ser xingado, sem ser ofendido, sem as pessoas ficarem explicando a questão da coisa. João, não entendi como assim. Você não entendeu que são bestas, né? A gente não pode mais fazer piada porque o povo fica puto. É a geração mimimi, a geração... Ontem eu fiz um comentário numa foto do véio da Havan, numa página do Facebook lá. Mas olha o comentário que eu fiz. Eu fiz uma piada. Eu não questionei se ele é um grande empresário, se ele não é um grande empresário, se ele gera emprego, se ele não gera emprego. Se ele tem um monte de loja que tá sempre vazio, que nunca tem ninguém dentro das lojas dele e não dá pra entender como é que ele abre uma loja atrás da outra. Eu não falei nada disso. Olha o que eu comentei na foto do véio da Havan. Eu escrevi assim, ó. Esse cara é tipo Décio Pitinini. Ninguém sabe exatamente de onde ele veio. Ou melhor, de onde ele veio. Fiz um trocadilho. Pode até ter sido sem graça. Mas foi uma piadinha que eu fiz, uma piadinha. Pô, o que tinha de gente me xingando, falando que ele é um grande empresário, que ele é um homem que gera milhões de empregos e eu não sou ninguém. Quem é você perto dele? Você tem inveja do véio da Havan? Eu vou ter inveja do véio da Havan. Por causa do dinheiro, eu teria inveja de alguém rico e bonito, né? E talentoso. Tipo Brad Pitt. Teria inveja do Brad Pitt. Mas do véio da Havan? Não, né, gente? Foi uma piada. Isso aí eu sumiliei de piada. Eu analista de piada. Ele analisa piada, seriamente. Porque ele é tonto. Porque ele é bobo. Porque ele tem problema. Eu lembro que uma das primeiras piadas que eu ouvi na minha vida, que eu era criança, era a piada de um papagaio. Uma mulher passava lá numa rua, o papagaio cantava pra ela. Você deve ter ouvido já também. Papagaio cantava pra ela assim. Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Lembra dessa piada? Aí um dia a mulher falou assim. Se você cantar essa música mais uma vez, o papagaio, vou enfiar esse cigarro no seu... No seu butão, no seu toba, no seu boga, no seu brioco, no seu zóio de porco, no seu... Aí ela passou, o papagaio cantou, ela enfiou o pau no... No dia seguinte o papagaio cantava assim. Passei a noite costurando, 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 costurando coisa. Essa piada é da década de 70, 80. Quando você contava essa piada numa roda presencialmente, não aparecia ninguém pra falar assim. Escuta, você acha correto enfiar o pau no boga de uma ave silvestre da Amazônia, que escorre o risco de extinção, uma ave linda? Não, porque era uma piada. Ninguém ia sair na rua enfiando pau no cu de papagaio. Meu desejo pra 2023 é que a gente possa voltar a fazer piada. Na rua, na internet, onde eu quiser. Agora, pô, João, eu fui o alvo da piada. O velho da van é meu vô. E eu não gosto que zoa meu vô. Pô, aí, de repente, eu vou até te respeitar. Não zoa o mais seu vô. Se você vier me pedir. Não gosto que zoa meu vô, não zoa o mais. Mas é seu vô, velho da van. E, ó, detalhe. Não apareceu ninguém nos comentários defendendo Décio Pitinini. Feliz ano novo.